Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Olha o teu Marcão de volta para a aula de número 10. Nessa aula vamos falar sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes, tudo bem? Então vamos dar continuidade lá às operações com frações, à parte de adição e subtração, só que agora os denominadores vão ser diferentes, não são com os mesmos denominadores, então a maneira de resolver será um pouquinho diferente. Então vamos lá. Olha só, adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é necessário substituí-las por outras que possuam denominadores iguais, certo? Mas que sejam equivalentes às primeiras. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Crianças, para que eu possa somar frações com denominadores diferentes, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que lembrar lá do assunto passado sobre comparação de frações. Lembra? Quando a gente comparava as frações com denominadores diferentes, o que é que a gente fez? Encontramos uma fração equivalente que tivesse o mesmo denominador, e aí eu podia comparar para saber a fração maior e a fração menor, ou se as frações eram iguais, tudo bem? Aqui na adição e subtração, vou fazer um processo parecido, ou seja, eu tenho que encontrar a fração equivalente, certo? Que tenha os mesmos denominadores, que tenha os mesmos denominadores, para eu poder fazer a soma ou a subtração. Tranquilo? Então veja bem. Vamos lá. Acompanhe comigo aí na tela. Queremos fazer a seguinte operação. Somar 3 meios mais 4 sextos, beleza? Olhando para os denominadores, eu tenho 3 e 6, não é isso? E o 3 é um divisor de 6, não é assim? Beleza? Tranquilo? 2 vezes 3, não é 6, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, temos que encontrar uma fração equivalente, né? Então vamos multiplicar essa primeira fração por 2, tanto o numerador como o denominador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Pronto. Tá aí, ó. E agora eu vou repetir, vou repetir, né, a segunda fração, ó. Agora sim, ó. Agora eu posso fazer a soma, ó. Porque os denominadores agora são iguais. 8, tranquilo? Aí eu faço o quê? Conservo de baixo e somo de cima, ó. 4 mais 4, 8. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá aí, ó. É assim que vamos fazer em todas as continhas aonde os denominadores forem diferentes, tá? Toda adição e subtração que o denominador for diferente, eu tenho que encontrar frações equivalentes a uma delas, para que eu consiga igualar os denominadores. Então, 1 nono mais 1 terço. Como é que eu posso deixar essa fração aqui com o denominador igual? Como é que eu faço para que os denominadores se fiquem iguais? O que é que eu faço? Eu tenho que multiplicar essa segunda por 3, ó. Multiplicar tanto o numerador como o denominador por 3. Encontrar a fração equivalente para que eu possa fazer a soma com a primeira fração. Então, vai ficar assim, ó, 1 nono mais, ó, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9. Agora eu posso somar, ó, agora eu posso somar, porque os denominadores são o quê? São iguais, beleza? 1 mais 3, 4, somei o numerador e o denominador, eu repito, que é 9. Ok? Vamos lá, vamos fazer a próxima aqui, ó. 3 quartos menos 2 oitavos. Quero fazer essa subtração, mas primeiro tenho que deixar os denominadores iguais. Então, tenho que multiplicar essa primeira fração por quanto? Por 2, tá? Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Pronto, menos 2 oitavos. Agora eu posso, ó, o 8 eu vou conservar e vou subtrair, ó, 6 menos 2, 4. Pronto, tá feito aí, ó, bem tranquilo. 2 quintos menos 1 décimo, a mesma coisa. Eu vou multiplicar, ó, o 5 por 2, né? Pra dar 10 e vou multiplicar o numerador também por 2. Ok? É só lembrar lá de frações equivalentes. O mesmo número eu multiplico pelo numerador e denominador. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Menos 1 décimo, né? Na segunda a gente não vai mexer. Então, 4 menos 1, 3. E o 10 eu repito. Pronto. Show de bola. Bom, a última. Olha só, presta atenção na última agora, hein. Olha o que vai acontecer na última. Vamos lá. Professor, então eu quero somar... Tio, eu quero somar 1 terço mais 5 meios. Mas eu percebo aqui, ó, que o 3 não é um divisor do 2, né? O 2 é um divisor do 3. Como é que eu faço? Aí você vai multiplicar pelos inversos, né? Pelos opostos, vamos dizer assim. Você vai multiplicar, olha. Essa primeira fração, 1 terço, por 2, que é o denominador aqui embaixo, ó. Vai multiplicar ela toda por 2. Então, vamos fazer isso. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. E aí eu achei uma fração equivalente a 1 terço, né? E essa segunda fração eu vou multiplicar agora por 3. Ó, toda ela por 3, olha. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Pronto. Agora podemos somar, olha. Tio, vai ser sempre assim, sempre assim. Com denominadores diferentes, você tem que fazer um meio, né? Fazer uma continha para deixar os denominadores iguais. Tranquilo? Então, 2 mais 15 vai dar 17, né? E o 6 eu vou repetir. Pronto. Beleza? Então, 1 terço mais 5 meios vai dar 17 sextos. Certo? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vamos às questões. Questão número 1. Olívio confeccionou 2 blocos de madeira com formato de cubo idênticos, tá? Que são esses 2 blocos aqui. Depois dividiu cada um desses blocos em 27 peças cúbicas idênticas, né? E vai colori-las de acordo com as frações indicadas a seguir. Então, ele dividiu aqui, né? E vai colorir esses dois blocos, né? Dividiu aqui. Cada bloco desse grande tem 27 bloquinhos pequenos, né? É o que fala aqui a questão. Por exemplo, 1 terço das peças correspondentes ao bloco representado à esquerda, que é esse, 1 terço, serão coloridas de azul, né? Então, vamos analisar aqui. O bloco à esquerda, o primeiro bloco. Vamos botar aqui o primeiro, né? Bloco e aqui é o segundo. Beleza? Então, são dois blocos aí. O primeiro bloco, ele vai colorir de azul 1 terço, de verde 5 nonos e alaranjado 1 nono. Já o segundo bloco, ele vai colorir de azul 4 nonos, de verde 5 27 avos e alaranjado 10 27 avos. Não é isso? Ok. Considerando cada bloco como unidade, como unidade, né? Escreva uma fração que corresponde ao total de peças cúbicas, que serão coloridas de azul. Então, ele quer que eu some aí o que vai ser colorido de azul do primeiro bloco com o que vai ser colorido de azul do segundo bloco. Depois o verde, depois o alaranjado. Beleza? Então, de azul vai ficar assim, olha aí. 1 terço mais 4 nonos. Isso aqui vai ser igual. Turminha, como é que eu vou fazer essa soma aqui? Vamos lá. Eu tenho que encontrar uma fração equivalente a essa primeira, que tenha o mesmo denominador da segunda. Ou seja, para que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar essa primeira por 3, olha. Tudo bem? Aí vai ficar 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Deixa eu pegar aqui o lápis. Pronto. Prenta vermelha. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. E agora eu vou repetir, olha. 4 nonos. Ok? Então, vamos lá. Agora eu posso, né? Agora eu posso fazer a soma. Então, aqui vai ficar 9, eu repito. E 3 mais 4, 7. Pronto. Então, 7 nonos, né? 7 nonos. É o total de peças cúbicas, né? De cubinhos, que ele vai pintar de azul. Beleza. Agora, vamos ver aí verde, né? Verde. Então, parte verde, 5 nonos no primeiro cubinho. E a parte verde aqui, no segundo, 5 27 avos. Então, vamos fazer essa soma aqui, olha. 5 nonos mais 5 27 avos. Beleza? E aí, eu vou fazer o mesmo processo. O mesmo processo, né? Ó, no denominador aqui, eu tenho 9. No denominador dessa outra, eu tenho 27. Tá? Então, o que é que eu sei aqui? Se eu multiplicar, se eu multiplicar esse 9 por 3, eu chego em 27, olha. Então, eu vou multiplicar por 3 e vou multiplicar por 3. Eu tenho que multiplicar tanto o numerador como o denominador, os dois. Certo, gente? 5 vezes 3, 15. 9 vezes 3, 27. E 5 27 avos, eu vou repetir. Pronto, agora eu posso fazer essa soma aqui, olha. 15 mais 5, 20. E o 27 eu repito, olha. Pronto. Tá resolvido. Bem tranquilo. Ok? E o alaranjado? O alaranjado, né? Ele vai, aí, pintar, né? De laranja, 1 nono do primeiro bloco e 10 27 avos, né? No segundo bloco. Beleza. Tá aqui. Então, vou usar a mesma estratégia. Vamos lá. Vou multiplicar essa primeira fração por 3, olha. Todos os elementos por 3. Certo? Então, vai ficar assim, olha. Presta atenção. Vai ficar assim, olha. 1 vezes 3, 3. 9 vezes 3, 27. Mais 10, 27 avos. Repito, 27, né? E somo 3 mais 10, 13. Pronto. Questão resolvida. Certo, galera? Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Questão número 2. Olha só. No sítio em que José trabalha, a área de plantio, a área de plantio, né? É dividida da seguinte maneira. É 2 quintos para o milho, um sexto para amendoim, né? E o restante para o cultivo de soja. Beleza, tá? Então, vamos lá. Ao todo, qual a fração da área de plantio é destinada ao cultivo de milho ou amendoim, né? Ó, ao todo. Então, ele quer que a gente some. Qual a fração da área de plantio é destinada ao cultivo de milho ou amendoim? Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar o quê? Vai somar 2 quintos, né? Que corresponde ao plantio de milho, mais 1 sexto, que corresponde ao plantio de amendoim. Tranquilo? Bom, vamos lá. Aí, eu vou ter que encontrar duas frações agora equivalentes com o mesmo denominador, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar pelos inversos, ó. Vou multiplicar 2 quintos pelo denominador 6, ó. Vou multiplicar aqui por 6 e vou multiplicar aqui por 6. E 1 sexto eu vou multiplicar pelo denominador da primeira, que é 5, ó. Aqui vezes 5 e aqui também vezes 5. Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12. Deixa eu pegar aqui o piloto... Peguei o lápis vermelho, né? 12. 5 vezes 6, 30. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 6, 30. Agora, podemos somar, né? Agora, podemos somar bem tranquilo. Repito o denominador, que é 30. E somo. 12 mais 5 vai dar 17. Então, olha só. 17 e 30 avos, né? Isso. Está aí o total que ele pediu, né? O total da fração da área de plantio que está destinada para milho e o amendoim. Beleza. Letra B. Qual a fração da área de plantio que é destinada ao cultivo da soja? E aí? Tem como descobrir isso aí? Tem ou não tem, galera? Tem. Claro que tem. Olha só. Presta atenção. Lá para o plantio de amendoim e milho é 17, 30 avos. Bom, é só a gente lembrar o seguinte, olha aí. De 17 para chegar em 30, quanto é que está faltando? Vamos lá. 17 para 30. Não é 13? Olha só. Vamos fazer aqui a subtração. 30 menos 17. É isso? Então, aqui 2, né? Aqui vai ficar 10 menos 7, 3. 2 menos 1, 1. Então, ó. 13, 30 avos. Olha aí, ó. Pronto. De posse da fração que representa a quantidade aí do plantio de milho e de amendoim, que é 17, 30, 30 avos, eu consigo descobrir o que está faltando, né? Que seria de cultivo de soja, que é 13, 30 avos. Tranquilo? Certo? Perceba. Se a gente somar essas duas frações, deixa eu botar aqui do lado. Pronto. Se a gente somar aqui, ó. 17, 30 avos mais 13, 30 avos, isso vai ser exatamente igual ao todo, ó. 30 e 30, que é o mesmo que 1, que é o mesmo que o inteiro. Tranquilo? Beleza? Que é 30 dividido por 30, que vai ficar 1, que representa o nosso inteiro. Certo, pessoal? Beleza? Show de bola! Então, fim de aula, né? Então, chegamos ao final de mais uma aulinha. Falamos sobre a adição e a subtração com frações, com denominadores diferentes. Beleza? Na próxima aula, vamos entrar na parte de multiplicação e divisão. Então, fica para casa. Atividades do livro, página 174 a 176. Beleza? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula. Valeu? Tchau. 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 Obrigado.